Música Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. Danos à administração pública federal por pessoas físicas, órgãos governamentais ou entidades sem fins lucrativos vão ser devolvidos ao Estado. O último recurso administrativo é a tomada de contas especial. Veja como funciona. 2,6 bilhões de reais. Todo esse dinheiro deve ser devolvido ao governo, já que é fruto de recursos desviados ou aplicados de forma não justificada, tanto por pessoas físicas, órgãos governamentais ou entidades sem fins lucrativos. É o que o Ministério da Transparência chama de retorno potencial. Esse processo é feito por meio da tomada de contas especial, que é um instrumento do governo federal para ressarcir aos cofres públicos os recursos desviados. Essa medida só é tomada quando todas as ações administrativas já foram adotadas para tentar resolver o problema. Depois de instaurado, o processo é enviado ao Ministério da Transparência e em seguida ao Tribunal de Contas da União. Só no ano passado foram 1.167 processos que identificaram ações ilegais, como a prestação de contas inexistentes, convênios executados de forma parcial, bolsistas que não comprovaram a aplicação dos conhecimentos adquiridos em cursos e pesquisas financiados pelo governo, desfalques provocados por servidores, pagamentos irregulares no SUS e superfaturamento de obras. Tudo isso representa um retorno potencial aos cofres públicos do governo de 2,6 bilhões de reais. Desde 2002, o Ministério da Transparência já analisou 26.323 processos e mais de 80% deles apresentaram contas irregulares. Isso significa um retorno potencial de 18,4 bilhões de reais. O retorno do recurso não é o único efeito de uma TCE. A TCE pode multar, pode pedir a devolução de recursos, mas pode tornar, por exemplo, um prefeito inabilitado para a função pública. Hoje nós temos um percentual muito grande desse processo em meio físico, que é um transtorno para a administração como um todo. Desde o gestor, aqui para a CGU e para o TCU também. A partir do momento que a gente digitaliza todo esse trâmite, a gente confere muito mais agilidade ao sistema e, consequentemente, a gente tem mais chances de reaver o dinheiro que foi adivinhado. O Ministério com mais tomadas de contas foi o da Saúde, com 347 processos. O maior valor de prejuízo foi de 509 milhões de reais no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Entre os estados, a Bahia teve o maior número de tomadas de contas, com 99. Já Pernambuco apresentou o maior volume de débito, cerca de 520 milhões de reais. E a comissão especial que debate a reforma da Previdência está a todo vapor. A equipe da TVNBR acompanhou mais um dia de debates. Confira na reportagem. Mais um dia de debates na comissão especial que discute a reforma da Previdência na Câmara. No cronograma de trabalho do relator, deputado Arthur Maia, foi a segunda audiência pública de nove previstas. O assunto foi o regime de Previdência dos Servidores Públicos. No Brasil, em linhas gerais, existem dois regimes de Previdência. Um para os servidores públicos e outro para os trabalhadores da iniciativa privada. Com a reforma, o governo tem a meta de uniformizar esses sistemas a partir de regras iguais. Neste momento, eu entendo que nós temos a oportunidade de fazer, não só, uma reforma mais abrangente, que possa nos levar até os próximos 20, 30 anos, com um desenho claro, com o perfil da sociedade, o perfil da economia e as condições de regime de Previdência que temos hoje. E, ao mesmo tempo, buscarmos convergência dos regimes diferentes de aposadoria. A igualdade passa por uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres. Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar pelo teto do INSS, que é de R$ 5.531. Tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores. Claro que tem que ser uma coisa progressiva, para não haver descontinuidade nem quebra de eventuais direitos. Mas todos têm que submeter uma regra de Previdência que seja justa, que seja moderna, que entenda que há uma mudança profunda na questão da longevidade. Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, que participou do debate, a reforma da Previdência também vai ter outro efeito, reduzir o saldo negativo nas contas do sistema. Essa PEC iguala para todos e isso é muito importante. Além disso, a PEC traz uma série de medidas que vão trazer mais responsabilidade fiscal para a Previdência dos regimes próprios, evitando que no futuro nós tenhamos problemas como estamos tendo hoje, principalmente nos estados. A partir de hoje, o cidadão pode conferir pela internet quais são os empreendimentos que vão passar por concessão por meio do projeto Crescer, do Programa de Parcerias de Investimentos. As informações estão disponíveis no site www.transportes.gov.br barra concessões, lançado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. No mapa do Brasil, é possível pesquisar o tipo de empreendimento que vai passar por concessão, como rodovias, aeroportos e terminais. Com um clique, você tem acesso ao projeto e ao edital. Fica sabendo qual a data prevista do leilão e ainda confere informações multimídia. E falta um mês para começarem as concessões. De acordo com o Ministério, no dia 16 de março, acontecem os leilões de aeroportos pelo país. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.